Olá, o meu nome é Carmen de Feira, como é habitual, estou aqui para falar desta luz e hoje vou falar da lua nova do mês de maio de 2023 A lua nova que acontece no grau 28 já no finalzinho do sino de touro Às 15 horas e 23 minutos no horário de Portugal Continental, no dia 29 Maio que contou com o eclipse Que foi a lua cheia no dia 5, no grau 14 do sino de escorpião Portanto, também envolvendo, obviamente, sempre o eixo touro Então, touro realmente este mês teve aqui bastante as coisas a acontecer A passagem do Sol Mercúrio retrógrado Mercúrio direto No dia 15 Tem o ingresso de Júpiter Que na data em que estou a gravar ainda não aconteceu Mas na data da lua nova já aconteceu E que Júpiter estará então no grau zero do sino de touro Porque muitas pessoas têm posicionamentos importantes do seu mapa neste eixo O que é que são posicionamentos importantes? O signo lourar, o signo ascendente Ou o eixo do fundo do céu, meio do céu Com o eclipse também é um eixo onde estas influências se fazem notar muito fortemente E olhando para o mapa da lua nova Realmente vemos um verdadeiro aglomerado de energia em touro Neste vídeo, vamos agora neste início falar um bocadinho da lua nova em geral No segundo bloco, como é habitual Para quem já sabe, já conhece o processo No segundo bloco, vamos eixo a eixo Os 6 eixos do Zé Completam o total dos 12 signos Ver esta lua nova Enquanto este momento a lua nova é o início de uma lunação Que vem aqui com uma tónica de últimos graus Sendo que é quase como esta oportunidade ainda de trabalharmos toda esta energia Do que é que este eixo no nosso mapa especificamente diz Mas também a simbologia geral E eles já vamos falar então Agora nesta primeira parte temos esta lunação Esta lua nova dá-se no grau 28 Mesmo já de saída A fazer um bom aspecto a Marte Um aspecto de 6 estilo em Caranguejo Este 6 estilo dá-se também com o regente desta lunação Ou seja, Vénus, o planeta Vénus Que é o planeta que rege a lua também em Caranguejo Então esta união são oportunidades O 6 estilo é uma oportunidade que precisam de ser trabalhadas E que dizem respeito realmente a algum aspecto de frutalidade De construtabilidade Porque touro é terra E Caranguejo é o primeiro signo de água E este 6 estilo que une o signo de touro e o signo de caranguejo Permita ver aqui uma forma de trabalhar em equilíbrio a energia da água e a energia da terra A de a tornar fértil, portanto, na medida certa Como disse, temos um verdadeiro aglomerado em touro Temos Júpiter no grau 0 Temos o eixo nosal que é o que dá os eclipses no grau 2 Temos Mercúrio no grau 5 Porque, dada a retrogradação Ele esteve aí mais tempo Temos Urano no grau 19 E Urano em touro tem sido uma presença Que mesmo já sem eclipse Tem trazido muita tensão de mudança Muita proposta de mudança Para o que este signo significa E para este tempo só lealou Portanto, um verdadeiro aglomerado Em termos de aspectos Esta lunação está, como eu disse Bastante até bem expectável Já a fazer um aspecto positivo Portanto, temos aqui realmente um momento muito importante Muito importante Para focarmos o nosso propósito A nossa energia Para desencadearmos os processos Porque a lua nova é isso mesmo É um processo de colocar as condições que são necessárias Para que os processos fertilizem Para que se possa haver colheita Primeiro tem que haver semeadura E a lua nova é esse momento de semeadura Então, sempre é sugerido Que muito em especial naquele período de 8 horas A seguir à lua nova Que possamos retirar um bocadinho do nosso tempo De ruídos, de agitação E fazer um trabalho de foco E de criar intenções e propósitos relativos à energia do signo E portanto, todos os anos podemos trabalhar os 12 signos E muito em especial para quem souber realmente O grau da lua nova Neste caso, o grau 28 Em que casa do vosso Papa está Qual é a área de vida que realmente está a ser trabalhada com esta energia Onde as condições de lançamento de novos projetos estão a ser criadas Na falta dessa informação Ou até adicionando dessa informação No bloco seguinte Vendo qual é o eixo Que simbolicamente Qual é a causa Que para cada eixo zodiacal Vai ser ativada com esta lua nova Sendo que podem Já sabem Ouvir E são poucos minutos Portanto, é fácil até ouvirem todos Ouvir o vosso signo solar E o signo ascendente E de alguma maneira fazer esta síntese Sendo que a astrologia é sempre uma questão de síntese É muito fácil na astrologia Nós perdemos Em tantos pormenores Tantos detalhes Tanta informação A verdadeira arte da astrologia É saber fazer a síntese Dessa informação toda E aquilo que realmente Nenhuma inteligência artificial alguma vez Ou Para já não conseguimos conceber Que ela consiga fazer isso Já o nunca E o alguma vez É cada vez menos importante aqui Ou menos relevante E então Fazendo essa síntese Talvez possam ter uma boa ideia De que esta energia E relembro Esta lua nova É muito importante Porque A todos A todos nós Está a ser proposto Com a passagem do urano em touro E com estes eclipses No eixo touro escorpião Que na área de vida No nosso mapa Onde temos estes signos Façamos mudanças Se saibamos ser mais livres Saibamos Em escolher estes caminhos de mudança E não ser apenas vítimas deles Então Sobre a lua nova era isso Os aspectos são ótimos Os dados já aqui estão Vamos passar então agora Ao bloco sobre os eixos Então E antes de passarmos Aos eixos Do dia Que é os efeitos da lua nova Aquele pedido do costume Se ainda não subscreveram o canal E clicaram no sininho Para receber as notificações Podem fazê-lo agora Se acharem que este trabalho Faz algum sentido Pode ser outro para alguém Partilhem Enviem por mensagem Por e-mail Façam partilha Nas vossas redes sociais Essa é uma forma Realmente muito importante De validar este trabalho E fazer com que ele continue a valer a pena E o meu muito obrigada Por tudo que já fizeram antes E por tudo que vão fazer agora também Então Para hoje Carneiro Ares E balança Libra Temos esta lunação A acontecer no eixo Que realmente É o eixo natural De touro escorpião Ou seja Para carneiro Temos casa 2 A casa que naturalmente Está associada a touro Que é a casa dos recursos De sustentabilidade De sustentabilidade De sustentabilidade Da vida física Da nossa De materialidade Que é necessário Para a vida física Para a balança Libra Esta lua nova ocorre então Na casa 8 E relembro que Se usarmos o sistema de casas iguais Que é o que eu uso habitualmente E principalmente para as Para fazer estas orientações astrológicas O Júpiter Que já está no ciclo de touro Também está neste texto Portanto Temos aqui realmente Temos aqui realmente Um começo De um ciclo De expansão Positiva Respeito a isto Então Para touro Para carneiro Trata-se de como Conseguir esses recursos Financeiros Os recursos materiais Para balança Como gerir esses recursos E como Nas suas Associações Próximas Nas suas partilhas Próximas Conseguir Portanto Porque Casa 8 também É a casa do dinheiro Que não é apenas o nosso Ou que Não Não Fomos nós Que batalhamos Para conseguir No sentido Do dinheiro Que nós ganhamos Com o nosso trabalho Com o nosso esforço É a casa das partilhas Das heranças Dos investimentos Do passado Portanto Há aqui também Uma questão Mais de gestão E mais daquilo Que vem Da nossa união Com o outro A nossa ligação Ao outro A casa 8 Sucede A casa 7 Que é a casa da parceria Portanto É aquilo que resulta Dessa união De qualquer das formas Para este eixo Trata-se Realmente De uma época alargada Sempre que esta lua nova É um momento Importante Para colocar focos Aquilo que se quer Na questão Da gestão Da materialidade Da vossa vida Do dinheiro De como ganhar Como gerir Como organizar Todas essas questões Muita da energia Está agora Com aspetes favoráveis Dado O touro Está Já No dia 19 A receber A influência De Júpiter Para o eixo Touro Escorpião Pois Depois eu vejo Quando acontece a lua nova Ou se é Para o touro É na casa 1 É Repito sempre Mas Temos sempre A possibilidade De haver alguém Que me está a ouvir Agora que nunca ouviu Antes A lua nova Eu vejo-a sempre Como uma espécie De uma segunda oportunidade De aniversário Ou seja Tudo o que nós costumamos Fazer tradicionalmente De uma forma Que tem a ver Com os nossos costumes E com muitas vezes Aquelas tradições Que nós repetimos Sem entender porquê Que é aquela questão Dos desejos De sofrer a vela De celebrar O nosso aniversário A lua nova Fizeram Ou vão fazer Ainda Durante mais Dois dias Este ano E os meus parabéns Já agora Para os motivos Do signo do touro Fizeram na altura Do vosso Retorno Do sol Ao grau Que estava No momento Do vosso nascimento E agora Com a lua nova Tenham uma segunda oportunidade De fazerem A lista De o que é que desejam Para este próximo ciclo Ok Para o escorpião Esta lua nova Vai estar Na casa Oposta A casa 1 Que é O que é que Desejam Construir Nas vossas parcerias E para o escorpião Com as propostas do urano Em oposição Este é um tema Que com certeza Tem estado Aí No horizonte Então É um bom momento Para refletir E para terem preparados No momento A lua nova As vossas intenções Os vossos propósitos Bem definidos Sobre Que dinâmica De relação Desejam O que é que É importante Receber O que é que Para vós É importante dar Dar Na casa 7 Estamos sempre a falar Desta dinâmica Dar e receber E cada vez E cada vez Eu acho que o urano Também nos fala Muito disso Cada vez mais Sair dos estereotipos Da relação Porque para algumas pessoas É importante Que a relação Tenha Este ou aquele aspecto Às vezes pequenos Por nós Que significam Aquilo que é importante Para nós Mas Eu estou agora A pensar aqui Uma coisa que ouço Muitas vezes Para muitas pessoas Para muitas mulheres Pelo menos Mas É referido Como é importante Na minha relação Que haja Comunicação E a demonstração Dessa comunicação O envio de mensagens Que me ligue várias vezes Isto para outras pessoas Pode não ser Nada importante E isto não quer dizer Que a relação Não seja Valorizada Não é mesmo É que isto não é Uma invalidação Da relação Então é importante Nesta altura Ter bem claro Mercúrio Lá também está a ajudar Nesse processo E agora Que ele já está direto E no momento Da lua nova Ter bem claro Quais são as vossas Expectativas Quais são as vossas Exigências Na negociação Desta parceria E relembro Que quando fala Em casa 7 Falamos da parceria amorosa Mas também Das vossas parcerias Próximas Portanto Não apenas A relação amorosa Ok Agora Para gêmeos E sagitário Este é um eixo Delicado É o eixo Da casa 12 Para gêmeos Da casa 6 Para sagitário É Uma lua nova Que vai falar Em Hábitos Rotinas Hábitos No sentido de rotinas Quotidianas O que é que faço O que é que não faço Eu diria que na casa 12 É bom pensar Por exemplo Que rotinas Que disciplina De Higiene espiritual Vamos dizer assim Eu tenho O que é que é importante Para mim fazer O que é que é importante De que forma Eu me sinto Eu consigo Essa sensação De estar Conectado Com algo Com algo Superior Seja lá o que for Algumas pessoas A espiritualidade Pode ser vivida Através da aliação À natureza As pessoas por exemplo Que gostam do mar Que fazem Desporto no mar Às vezes Quando as ouço Descrever isso A sensação Que dá É que elas Conseguem a mesma Par de espírito Que muitas pessoas Conseguem a fazer Meditação Eu digo isto Muitas vezes Nas minhas consultas Para mim Que sou ascendente virgem Os trabalhos manuais Estar ocupada E muitas vezes Com trabalhos Que não exijam Muito Muita complicação Porque não tenho Muito tempo disponível Mas O crochê Por exemplo Para mim É uma forma De meditação Absolutamente necessária Com a vantagem De que Ainda fico Com um fim Com algo Que pode ser outra De que supostamente Virgem é importante Então Ok Voltando Que pode ter várias formas Mas esta é uma lua nova Excelente Para pensarem Nisso Na vossa higiene espiritual O que é que é importante O que é que precisam de fazer O que é que gostariam de fazer Para sagitar isto tem mais a ver então Com as rotinas do dia a dia Mas é um excelente momento Para olharem para as rotinas do vosso dia a dia E tentarem agora com esta lua nova fazer Implantar novas rotinas Novos hábitos Uma nova estrutura de dieta Uma alimentação mais saudável Alimentar-se a horas mais saudáveis A hora de dormir Como constroem os padrões de sono É excelente para este tema Para poderem observar Para poderem observar Como é que o vosso corpo funciona melhor Para o eixo caranguejo Câncer e Capricórnio Temos um eixo mais simples Mais alegre Mais feliz Para caranguejo Nós temos esta lua nova Na casa 11 Para Capricórnio Na casa 5 Casa 11 Vai nos falar de quê? Dos projetos do futuro Dos amigos Da ligação com os amigos É uma coisa mais sociável De grupo De integração no grupo E para Capricórnio E para Capricórnio Casa 5 Tem a ver com a sua identidade Aqui também vamos incluir os óbvios Sendo que o óbvio que eu referi há pouco Para mim também tem Quase uma vertente espiritual Porque há momentos de uma reflexão Quando estou entretida Nesses processos eu estou a refletir Muitas vezes Outras vezes estou só A aliviar as cargas emocionais Mas muitas vezes o óbvio também É o espaço de brincadeira Em que nos permitimos Aquele tempo para fazer algo Que nos permite ser crianças outra vez Dançar Cantar Tanta gente que tem atividades E que não são Porque acho que ainda está no nosso discurso muito O cantar para quê? Mas ganha-se dinheiro com isso Mas ser para alguma coisa Ou ir a dançar para quê? Apenas para sentir alegria É o que a casa sempre responde Precisa E essa é a lua nova em touro para Capricórnio E como para Caranguejo e Capricórnio Eu sugiro que na altura que este vídeo for para o ar Já deve estar disponível Se não estiver disponível Vai estar em breve Uma conversa astrológica com a minha querida amiga Caranguejo e Caranguejo e Capricórnio E nós vamos falar lá Desta coisa De como descobrir quem eu sou individualmente O que é que me dá alegria de ser quem eu sou Para eu poder contribuir para esse coletivo E de começo vai ser uma proposta muito importante para os próximos tempos Esta lua nova vai ajudar este eixo Este eixo zodiacal de Caranguejo e Capricórnio A descobrir isso Para Leão Aquário Temos um eixo importante O eixo da carreira da imagem pública E da casa Portanto da carreira para Leão Daquilo que expomos ao mundo Para Aquário As raízes A casa Esta é portanto também uma ulamação muito importante Porque este é um eixo fundamental da cruz Dos zodiacos Da cruz da encarnação E tem a ver realmente com aquilo que queremos deixar no mundo De casa 10 para Leão É com Mercurio lá também E agora Júpiter É um excelente momento para projetos profissionais Para expandirem E alargarem As vossas A vossa projeção no público Para Aquário Isto tem a ver com O oposto Com criar espaço Alimentar Nutrir Fertilizar Fertilizar As vossas raízes Para depois Poderem fazer Esse crescimento É um momento Muito importante Relativo Quer a casa E difícil Quer a casa Lar Família Para o eixo Virgem Peixe Temos Temos Esta alunação A ativar O eixo da comunicação E da aprendizagem Casa 9 para Virgem As viagens O conhecimento É um excelente momento Para pensar O que é que eu quero aprender O que é que eu preciso O que é que eu desejo aprender Para Alargar os meus conhecimentos Mas também Porque reparem A casa 9 antecede A casa 10 A casa 10 É a tal casa Que fala Da marca Que queremos deixar No mundo Da nossa vida Enquanto Peças Desta estrutura Social A casa 9 É onde Aprendemos Onde podemos Aprender O que queremos O que precisamos Conseguir as ferramentas Para fazer isso Então também Nos fala de viagens É um momento excelente Para viajar Para aprender Aprender línguas estrangeiras Aprender Algo de novo E fazer uma pós-graduação E terminar Uma formação Que ficou no meio Fazer mais formações Estudar astrologia Tudo isso pode fazer Todo sentido aqui Para peixe Casa peixe Meio próximo De uma forma Literal E às vezes Também metafórica Podemos dizer Que é a casa dos irmãos Dos primos Daquilo que nos é próximo Dos vizinhos Trata das pequenas deslocações E trata muito De organização mental E da forma como Comunicamos E portanto E portanto Também é uma excelente A altura Para Observarem Esta área De vida O que é que ela Significa Para vocês Se é melhorar A relação com os irmãos Com os primos Melhorar a vossa comunicação Pode ser Poder querer fazer Qualquer formação Também Para melhorar A comunicação E é verdade Que nós todos Começamos a falar muito cedo Mas saber comunicar É algo que não tem a ver Com saber falar Todos os processos Escrever Por Tudo isto Todos estes significados E é Uma área mais ligeira Mas igualmente importante Como é óbvio Porque todas estão Em uma fatia das doze Fatia das doze O dia Que é menos importante Que a outra E só conseguimos Um bolo bonito Rotundinho Perfeito Quando temos as doze Bem trabalhadas Então O meu voto Os meus votos De uma excelente Iluminação Conto convosco Para o próximo vídeo Obrigada e até já